Jutsu Clone das Sombras Tcharam É, não deu muito certo não, obrigado Obrigado, pode ir Bom, pra quem não entendeu muito bem o que aconteceu aqui Eu estou representando o Naruto No hit de hoje a gente vai fazer essa homenagem A um dos melhores animes que já assistem notícia E ele tem, entre os seus grandes poderes A reprodução, a fazer um clone Eu tentei fazer aqui, mas a Manu Obviamente não foi o melhor clone que eu consegui desempenhar Agora, será que as minhas habilidades como Chefe de cozinha, culinarista Estão em dia? Vamos ver Porque hoje eu vou tentar te ensinar um lamen Um lamen express diretamente do Naruto O prato preferido desse grande personagem Mas hoje o lamen que eu vou te ensinar Vai ser um lamen muito mais rápido E express de se fazer Com ingredientes que você com certeza vai encontrar Aí na sua região Primeiro a gente vai fazer um lamen A base de miso Que é uma pasta de soja fermentada Que é muito saborosa e é uma das opções De saborizar o seu caldo Aqui eu tenho uma panela Eu vou usar miso Sake Gengibre Cebola Água A base do caldo E um pouquinho de shoyu para dar uma cor No caldo Então Vamos ligar aqui A panela Eu vou começar entrando com a água Vamos aromatizar E agregar sabor Com a cebola Pode ser cortada grosseiramente Com Gengibre Super importante para trazer Um sabor a mais Aqui eu tenho Sake Sake seco E a base Do nosso caldo Do lamen Vai ser a pasta de soja fermentada O famoso Miso Então vou colocar aqui O miso Esse é um caldo express Tá pessoal Para você fazer realmente No dia a dia Quando você quer comer um lamen Quer fazer isso de maneira rápida Pouco de shoyu para trazer Uma cor E agora é só esperar Todos esses sabores aqui Conversarem E eu vou deixar em fogo médio Para baixo Mais ou menos aqui Uns 20 minutinhos Até meia hora Para a cebola soltar os aromas Para o gengibre principalmente Soltar todo o seu sabor E aqui a gente tem então Caldo de miso express Um caldo rápido Que Naruto Não botaria defeito nenhum Vou tampar a panela E deixar isso cozinhar então Em fogo baixo E os toppings do lamen O que você coloca No seu lamen O limite é o infinito Você pode colocar O que você quiser Mas tradicionalmente Tem alguns ingredientes Que se colocam É nos lames Um ovo cozido Marinado no shoyu Por exemplo Você pode colocar Uma proteína animal Geralmente se usa muito A carne suína Que para mim É a melhor opção para lamen Por isso Hoje a gente vai usar Essa belezura aqui De copa lombo Que já vem cortada em bife Como eu já disse Essa embalagem é super prática Você mantém congelada Você tira o que você vai usar E volta para o congelador Evitando assim o desperdício Inclusive Inclusive Tem um dos toppings Que é muito tradicional Também Que é o Naruto Que é uma massa de peixe Só que como a gente Não acha muito facilmente Dependendo da sua região Hoje a gente vai fazer Somente coisas que você Com certeza vai achar Aí onde você mora A embalagem Super prática Esse ziploc Aqui Para facilitar a sua vida Então aqui eu tenho Pega três fatias Nosso copa lombo Olha, ele ainda está congelado Mas descongela rapidinho E vou voltar Com isso para o congelador Então nossa copa lombo suína Já vem porcionada em bife Bife padrões É só a gente selar Temperar rapidamente Selar E preparar ela Para entrar no nosso caldo No nosso lamen Lá no final Então Vamos aquecer aqui A frigideira E eu vou temperar com Sal e pimenta do reino E tradicionalmente na gastronomia oriental se faz com uma peça de copa lombo inteira Depois fatia lá Quase que uma fatia de papel Bem fininha E isso se chama chachu Aqui no Minha Receita A gente também tem conhecimento Mais ela Mas hoje a gente vai colocar Bife de copa lombo Que vai trazer muito sabor E textura também Para o nosso lamen Lembrando mais uma vez Que é um lamen express Para você começar a cozinhar E ir para a cozinha E fazer uma comida gostosa Que o Naruto Não colocaria um defeito Frigideira quente Vamos colocar aqui Um fio De azeite E vamos colocar aqui então Nossa copa lombo para grelhar Vou fazer essas duas Depois eu faço essa terceira Então ó Coisa de dois minutinhos E a gente já pode virar Como eu sempre falo aqui A temperatura da frigideira é muito importante Quando a gente vai selar uma proteína A gente quer essa crostinha Porque essa crostinha significa sabor Essa coloração É ocasionada pela reação de malhar Ou famosa caramelização da proteína Por isso que a temperatura é fundamental Então aqui nosso terceiro bife de copa lombo Tá pronto Não preciso mais da frigideira Mas vou precisar sim Dessa panela Dessa panela que eu já tenho uma água aquecida Já tenho uma água fervendo aqui Que é onde eu vou cozinhar a massa E tradicionalmente a massa de lamen Uma massa caseira, uma massa fresca Feita com somente farinha, água e cal Isso mesmo Não me pergunte o porquê da química disso Mas eu sei que vai cal na massa tradicional E é claro que você não vai fazer isso e achar com facilidade Então hoje eu coloquei uma opção que vai substituir muito bem Que é a massa de yakisoba Tem uma textura bacana E a gente pode então usar ela Para substituir, fazer um lamen express Um lamen que você com certeza independente da sua região vai achar essa massa Então agora é só cozinhar Seguir as instruções da embalagem Isso vai depender de marca para marca Mas estando na consistência certa A gente já pode montar o lamen Então aqui eu tenho o bife de copa longo Tenho o meu caldo que já chegou Já está super aromático, super saboroso E é só montar com os toppings Hoje eu vou colocar um pouquinho de nabo Uma cebola que eu já tenho cozida nesse caldo Um ovo que eu também cozinhei Você pode cozinhar com a gema mole Com a gema dura, com a gema mais ou menos Eu já ensinei aqui no Você consegue Como acertar sempre o ponto da sua gema Então se você não sabe é só ir lá conferir No quadro Você consegue Beleza? Enquanto a nossa massa finaliza aqui Vou limpar a bancada E vou me preparar para deliciar Lame do Naruto Está tudo no jeito, a minha massa cozinhou Ficou 8 minutos Aproximadamente aqui Já está cozida E eu posso montar o lamen Montar o prato favorito do Naruto e sua turma Começando Caprichando aqui nesse molho Super saboroso de miso Molho express Para você fazer quando está com vontade De comer aquele lamen saboroso Mas está sem muito tempo Então aqui eu coloco até um pouquinho Dessas cebolas Que deixei para cozinhar junto E vão trazer também Um toque a mais Para o nosso prato Colocar um pouquinho mais Aqui Vou pegar a nossa massa E vou colocar assim Um pouquinho mais Que lindo Uma massa super bonita Não é a que a gente usa tradicionalmente No lamen Mas ela vai interpretar e vai interpretar muito bem a massa tradicional Como eu disse Os toppings você pode escolher aqueles que você mais gosta Uma dica legal é depois que o ovo estiver cozido Você deixar ele submerso no choro Ele vai pegar uma cor e vai ganhar também um outro sabor Aqui eu tenho a copa lombo selada Já descansou Eu vou mostrar para vocês O ponto que eu gosto Da copa lombo E olha só Como ela está Bonita Por dentro Olha Ainda está Levemente rosada Do jeito que tem que ser E agora a gente pode caprichar então A quantidade Da nossa estrela Da copa lombo Vou colocar aqui umas guarnições Que eu já tenho picado Aqui uma cebolinha Tenho aqui também um pouquinho de rabanete Cortado em julienne E aqui umas rodelinhas Para trazer uma apresentação super interessante Super bonita E aqui está o nosso Lab Express O cheirinho está demais gente Vou tirar essa tábua daqui E vou degustar essa maravilha E vamos ver se o Naruto vai aprovar A minha receita E aí Narutão Aprovado? Vamos ver Como é que ficou essa combinação aqui Olha isso Olha isso Nossa! Primeiro eu vou comer Essa copa lombo Bem regada nesse molho de miso Será que está suculenta? Hum... 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 Gente... Vai te surpreender Como eu falei É um Lab Express Para você fazer rápido Para você ir para a cozinha Para você começar a cozinhar E eu tenho certeza Que você vai amar Segue esse espaço A pasta de miso A pasta de miso É um ingrediente que É super saboroso Tem bastante umami Combina muito com esse prato Hum... Essa copa lombo ficou sensacional Também combina muito E hoje Só posso dizer que eu me dei bem Hum... 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 Geralmente você tem uma colher Para tomar junto com O molho Nossa! Muito sabor junto Hum... Ah... É com felicidade De comer uma comida boa Que abraça Abraça a alma Realmente é um prato Que... É aquele famoso Comfort food Não à toa É um dos grandes clássicos Da cozinha oriental Uma cozinha cheia de sabores E se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o like Deixa aqui nos comentários Qual é a receita De qual filme Qual desenho De qual anime Você quer ver Aqui no Hit Que a gente vai te ouvir Ou quem sabe também Qual prato De qual artista Você quer que a gente cozinhe A gente vai te escutar E vai tentar reproduzir aqui Vocês vão dizer Se ficou legal ou não Tamo junto E semana que vem A gente se vê Em mais um Hit E por aqui eu fico Me deliciando com esse lado